Ora muito, bem-vindos, meus amigos, daqui fala o Shinox, e este é o nosso segundo episódio de Doorways, Senna-se de banana, não sei qual é o resto do título, qualquer coisa de Nightmare, não sei bem. Bom, estás aqui por causa do primeiro episódio, ficaste com curiosidade para saber mais, se é por causa disso, eu agradeço-te que estejas aqui no teu segundo vídeo, e és novo no canal, não te esqueças, não te esqueças de inscrever, porque vai haver mais coisas assim deste género. Ok, nós estamos aqui com o nosso amigo Ernesto, não é, tínhamos aqui num poço de excrementícia e de horrores, porque contar pelos crânios que eu ainda não contei, mas que, assim, devem ser bastantes, é muito horror aqui aconteceu, não é. Vamos então continuar, o nosso, a nossa personagem é um psicólogo, ou um psiquiatra, que tem vivido horrores, porque, eu acho que é isso, meu, os seus pacientes, tipo, eu per... Se calhar não vou falar mais nada, vamos jogar só. Mano, isto é parecido com aquele esqueleto que eu tenho no inventário. Espera, temos aqui um esqueleto diferente, vai dar bosta, vai dar bosta, vai dar bosta, é de ser lanterno, é para mim, é para mim. Ah, é para a testa. Taca na testa, boa. Agora vou virar para trás e... Olha, pessoal. É meia-noite e quarenta, ok? É diferente. Eu, há umas horas atrás, estava a jogar de tarde. Eu fico perturbado quando jogo de noite. Fico muito mais amedrontado. Eu acho que isso pode acontecer ou acontece com toda a gente. Portanto, então, perdoem-me se eu exagerar no berro. Já estou... Que eu nem sequer posso, né? Hum. É por aqui, porque este caminho há pouco estava escuro demais. Isto são esgotos, não é? Isto aqui quase que aposto que é um cagalhão teu, não é? Diz a verdade. É uma poeia tua, não é? Naquele dia da feijoada. Toda a gente sabe que foste tu. Ok? So far so good. Uma nota. Ok, eu cheguei a um quarto sem qualquer tipo de saídas. Eu comecei a andar à volta, à volta, à volta. Num fornezinho. Procurando à minha volta. Procurando. De onde vem este som? Que não sai da minha cabeça. Esta melodia é como se fosse uma doença, que devagar, devagar vai consumindo e levando a minha insanidade. A insanidade que vem das profundezas. Confiando apenas nos meus instintos, eu comecei a hammering, ou seja, a bater com as minhas mãos desesperadamente contra o chão, que é de concreto, que é cimento. Aos poucos, eu fui conseguindo ver um túnel. Só um homem doido se atreveria a entrar numa área que a própria doutora, ela própria, abandonou por alguma razão. Aquela doutora responsável pelo desaparecimento de 50 espécimes humanos. Eu acho que ele se estava a referir do, talvez, do episódio passado, não? Antes dele ter caído neste túnel, neste esgoto. Eu não sei bem. Ok. Uma luz no fundo do túnel, literalmente falando. Estava a ver que... Ai, não, não. Por favor, não. Ai, mãe. Não, 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 não. Ai. Deixo estar nesta posição. Ok. Não é lá para baixo. Eu agora tenho medo de me virar para trás. Perde ou direita. Perde ou esquerda. Eu tenho tanto receio de me assustar. Espera aí, eu já estive aqui. Já estive aqui, meu. Só que agora as coisas estão diferentes. Preciso de uma roda para isto. Aquele texto que a gente leu há pouco, seria a descrever o que iria passar a seguir. Até estou a travar. Vamos ao outro lado, então. A este lado vamos encontrar uma roda, né? Tinha de ser agora, é o seguinte, é o seguinte, é o seguinte, é o seguinte, é o seguinte. Ou eu não me chamo Ernesto Francisco. Primeira viagem. Real, sangue real. Esta porra vai dar porra, porra de porra aqui, mano. Uma porra, mano. Eu já sei como vou assustar. Eu vou borrar-me e vocês. Teríamos fones desouvidos. Só até agora, porque eu sei que vai dar bosta. Ah, sim, bota aí, bota aí, bota aí, bota aí. Agora olha para trás. Agora olha para trás, China. Olha para trás. Olha o Svender. Ok, isto ativou água. Eu estou a ouvir água. Vocês estão a ouvir água. Salpica. Ok, está tudo chido. Espera aí, como é que eu vou atravessar esta maré de cagalhões? Será que isto é uma espécie de você, tipo sapo? Só que em vez de nu, fartemos bosta? Oi! Espera aí. Não age nada. Interessante. Ok, sacudir. 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 Sinistro. Ui, ui, ui. Vamos já por aqui. Mano. Esta água tem de ser baixa. Ah, eu não gosto. Eu não gosto. Eu não gosto. Esta água tem de baixar. Bora. O personagem não corre mais rápido, ok? Caso fiquem a pensar isso. Ela é mesmo assim. Veio de saltos altos para aqui. Ok, longe dos outros túneis, eu cheguei próximo de um quarto bem estranho. Era um hall banquete, um banquete hall, ok? Que tinha uma cell, que tinha uma porta atrás. Confuso. Foi estranho. Mesmo que o meu estômago ainda estivesse estranho da imagem que eu vou descrever agora, eu tinha de dizer que esta foi uma imagem de descanso. Foi um momento, foi um sentimento de sossego, de descanso. Quanto tempo eu não via qualquer coisa, uma imagem que eu não me sentisse, que não fosse dolorosa? Há quanto tempo isto não acontecia? Eu sei que estou a fazer uma cagada na tradução. Em frente aos meus olhos, eu vi uma mesa rústica de madeira, que tinha lá um banquete abandonado. Muita, muita comida que agora tinha tornado comida podre, comida estragada. Todo este desperdício estava envolvido num fluido, parecia saliva de animal, que emanava um cheiro horroroso, quase intolerável. Não havia engano, esta refeição tinha sido preparada para alguém, ou para alguma coisa, voraz, e não humana. Portanto, esta era a imagem que me deixou tranquilo? Ou era, se calhar foi só a mesa? É o que temos, é o que temos, manos. Portanto, é o seguinte, como aconteceu no primeiro episódio. Quando a gente chega a um ponto sem saída, e nesse ponto sem saída, não há nada, é porque vai haver bosta quando a gente voltar para trás. Preparem-se, parem-se, parem-se, parem-se. Eu sou ninja dos games, eu sei como é que é o bagulho funfa. Nada. Até vou ter de me afogar e descer para baixo. Vamos que vamos. Olha, se calhar é mesmo. Deve cheirar tão mal. Muito bem. Os peixinhos estão sem guardar para o final, né? Ok, isto parece... Não há enganos, isto é um mapa, não é? Portanto, este ponto vermelho é onde eu estou. O que é isto aqui? Temos duas válvulas aqui do lado direito. É para onde a gente vai já, né? Parece que a saída é aquela coisa, aquela seta vermelha, talvez. Certo, estão aqui as duas zonas da válvula, mas faltam as válvulas, certo? Isto aqui explica bem a cena. Será que cada pontinho vermelho destes, um aqui, outro aqui, será as válvulas perdidas? Mas, mano, isto não vai ser bom. Ok. Exatamente, temos de encher isto com água. Mano, eu vou ser muito sincero, eu às vezes prefiro estar a ser assustado do que estar na tensão de ser assustado. Estás entendendo, hein? Ah, mano, estes covetos aí a seguirem da parede, não. Ok, aqui, aqui a gente vai dar ao mapa inicial, não é? Não, onde é que eu estou? Ui, estou perdido. Ai, ai. Estou perdidão. Ok, ok, ok. Está a porta fechada. Ok, 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 ok. Esta é a porta fechada, outra vez. Double check. E esta sombrinha aqui, será que é para me esconder? Ui, ui, ui. Aqui no meio, lembram-se daquele ponto vermelho? Isto supostamente devia ser que aqui estava uma válvula, mas... Acho que não está nada, não é? Ok, achamos uma válvula, estamos aqui e um papel. A terceira interação da solução está pronta. Controversamente aos antigos, o poder... O poder e o apetite parece que aumentaram, triplicaram. Tipo, lembram-se daquela conversa atrás, não é? De o banquete ter sido preparado para alguém. Eles estão aqui a testar com pessoas, não sei o que, qualquer coisa. Está a transformar essas pessoas em bichos, não sei. Só sei que estão a conseguir aumentar o apetite. E hoje vão fazer a mesma dose para um outro paciente. O paciente 1201. Mano, saca só. Desta vez eu vou me ter de concentrar nas stretch marks. Stretch marks é tipo as estrias. Resultadas da rápida expansão. A pessoa engordou tão rapidamente. Pronto. Tem havido casos em que o estômago rebentou nas últimas experiências. Isto até me está a fazer lembrar os aviários. Onde metem as galinhas a comer, comer, comer. Ok. É possível que aquele tal paciente, o 1201, esteja a sofrer de muitas feridas. Por causa da solução forte que a gente lhe deu. Isto é fascinante. Uau. Doses repetidas da solução geraram um apetite extremo no sujeito. Que tem afetado em grande dose as funções cerebrais. Como a fala. Basicamente o que eles estão aqui a dizer é que os seus instintos naturais. O comer, lutar, esse tipo de coisas. Tomaram controle do seu cérebro. É como se os deixassem de ser humanos para serem animais. Só na caça, só na caça, só na comida. E aqui temos um volante. Uma roda. Agora vou virar para trás. Muito devagar. Ok pessoal, nós então achamos aqui uma. Vamos ver aqui. Não há muito mais por onde ir. Se eu quiser que esteja aqui, não está. Esta porta tem de abrir. A porta não abre. Olha, eu acho, eu acho, só acho, já verifiquei todas as zonas possíveis. Agora, pode ser que seja necessário meter esta primeira roda. E depois surge qualquer coisa. Não sei, mano. Talvez a água suba qualquer pouco. Não sei se já... Ai, 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 ai. Mano, que bosta é aquela? Ah, tenho de ir para os tuneizinhos. Para os tuneizinhos, de certeza, meu. Vem aí. É os tuneizinhos, pá. Bora. Eu vou já pôr uma daquilo. Daquelas coisas. Mano, será que aquilo é um monstro voraz? De certeza, meu. Pôr-do daquela maneira, só pode. Já, bota, bota. Será que isto já fez alguma coisa? Eu acho que isto já ativou qualquer coisa. Já, será que é para saltar? Já. Eu não vi se havia ali pedido... Oh, tem aqui escadas. Bora, 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 bora. O que se passa, meu? Sobe. Onde é que a gente está? A gente ultrapassou aquela zona azul. A zona inundada. Ah. Já sei onde é que a gente está, meu. Mas espera aí, tem de haver aqui uma roda. O que a gente vai dar ali àquela zona aonde já tivemos? E pá, é assim, não há mais... Será que a roda chega aqui? Oh, pessoal, olha aí. Olha aí que uma escada... Uma, uma... Pfff, uma chave. Esta chave é para uma porta... Deve ser para a porta lá em baixo. Esta azul, estão ver? É para lá. Para lá que a gente vai. E agora vamos ter confronto-se. Chete. Deixa só ver o mapa. Ok. À direita já temos uma cena para a gente se esconder. Olha, é para aqui. Pfff, por aqui até estamos bem. Ô senhora, o que é que se passa aí com a sua perna? Chut, 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 chut. Morri. Não, é impossível. Ah, é impossível, meu. E aí, pessoal, bora, 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 bora. Vai, 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 vai. Corre, 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 corre. Ok, bora, bora, bora. É para baixo, para baixo, para baixo. Vamos ter aquela porta. É sempre em frente e é à direita, é direto. À direita, é direita, ok? Ui, mas ele está com uma velocidade. Ui, ele está mesmo atrás de mim. Esquece, não dá. Espera, ele parece que me perdeu um pouco. Sim. Bora, 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 bora. Abre. Nice. Nice, 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 nice. Ok, este nível não está a ser tão assustador como o outro. Graças a Deus. Vamos embora. Ai, 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 ai. Que porra é essa, mano? Bora, bora, bora. Ok, agora é sempre em frente por aqui. Vai dar bosta, vai dar bosta. Volta para trás. Como é que eu vou Como é que eu estou Volta para trás Vai, vai, vai Ih, cacete, eu presto com uma super velocidade Agora o que é isto, meu? Será que são dois agora? Bora, 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 bora Aia, mano, parece que estou com uma super velocidade Bora, está feito, está feito, está feito, está feito É para aqui Salta, 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 salta Mano, eu sinto que o vídeo está comprido demais Se quiseres continuar a ver mais do que vai acontecer Ou do que pode acontecer Não te esqueças então de apoiar a Yoshinoka Dá aí um like e tal E partilha com os teus amigos, porque não Talvez os gostem Forte abraço para todos vocês E a gente se vê no próximo episódio Tchau 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 Tchau